Eu acho que o Papa é um indivíduo incrível. Eu acho que o Papa é um indivíduo incrível, mas é um indivíduo incrível. Eu acho que o Papa é um indivíduo incrível. Eu acho que o Papa é um outro. Eu acho que o Papa é um indivíduo, um indivíduo feliz, e que as pessoas se importan um irrompado. a sociedade. A gente tem que falar com todas as generações de sua própria maneira. O Papa Francisco é uma incrível líder, que não é Unificado Tevez, conseguiu conferir a Ranesan, saí idadei, tamba humanidade. Loro Sanulo Recintolo, fulano março, marca aniversário da Dala Sanulo, e se eleição do Papa Francisco, no dar chefe da Igreja Católica Roma. Ia ninha tempo papado, ex-cardeal Jorge Mário Bergoglio, Rússia-Argentina, nomeia cardeal Atos Idarecin, visita Estado Nenulo, cria Santo Fon, mais ou menos Atosia, e inclui predestores Sira, Ranesan, João XVIII, João Paulo II, no Paulo VI, nomeia madre Teresa Calcuta, no arcibispo salvadoreño Óscar Romero, nebemate e retina reunida Atosia Walonulo.